Olá minhas Glimmers e meus Glimmers! Hoje a gente vai fazer mais um vídeo de desenhos Mas antes de começar, eu queria agradecer as pessoas que me ajudaram em relação àquela postagem que eu fiz na comunidade Muito obrigada, tá Glimmers? Vocês são demais! Gente, essa daqui é uma pônei perdida na floresta Ela tá pintada em lápis de cor mesmo E eu gostei do cabelo dela, ficou bem enroladinho Então pessoal, isso aqui é um gatinho dentro de uma caixa de roupa Então, ele acabou borrando um pouco a boca e a pata Mas é a aquarela normal que eu tava usando, então eu borro um pouquinho mesmo, mas eu tô aprendendo ainda Isso aqui eu tentei fazer um pôr do sol Isso aqui é um desenho que já faz um tempinho que eu fiz Que eu tentei fazer uma menina com short jeans Gente, olha, isso aqui é o que acontece quando você pinta com aquarela na folha normal Fica um pouquinho enrugada, mas tudo bem Isso aqui é um menino com band-aid na cara Esse desenho aqui é uma menina que eu tentei fazer um teste de uma blusa E eu pintei ela com cabelo vermelho Então gente, isso aqui é um gatinho brincando com uma lã E isso aqui é um desenho de natal que eu tava fazendo Só que agora que eu percebi que eu não pintei as bolinhas decorativas da árvore Que eu não voltei pra pintar Aí aqui tem uma lareira, aqui tem um puff E aqui uma janela Então, essa menina aqui eu já mostrei pintando ela no canal Que é uma menina que eu já tinha ensinado a desenhar ela É uma menina de moletom Então gente, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gosta de desenhar Ou se você tem um amigo que gosta de desenhar Um primo, compartilhe, tá bom? Beijos e tchau!